Falando sobre, né, mais uma vez, né, é choveiro molhado de insegurança. Desta vez no bairro Suíça, além dos assaltos, agora os arrombamentos a residências. Tem tirado o sono da comunidade. Tem gente que tem medo até de sair de casa. E detalhe, viu, os ladrões têm até dia favorito para fazer mais vítimas. É mole! Põe na tela, vá! O Balanço Geral veio até a rua Porto da Folha, no bairro Suíça, para falar da segurança, ou melhor, da falta dela. Os moradores aqui estão sofrendo aí com a onda de assaltos e roubos constantes aqui na rua Porto da Folha, nas ruas aqui também, na proximidade, ninguém aguenta mais. Vou falar aqui com a moradora, ela prefere não ser identificada. Quer dizer que para ficar aqui assim tem que ser da grade para dentro, ficar na calçada nem pensar. De cadeado também, de cadeado também, porque eles sabem, podem invadir a casa, ainda fazia as pessoas de refém, né? Eu mesmo, nem sinto na calçada mais, meu menino não sinto, agora eu não sinto. Eu estou evitando ir para qualquer lugar, para essa rua Leone Alcoveiro, pior, porque é uma rua que é dos ricos e não tem ninguém na rua. E aquela rua lá, que eu não sei onde é ou não, perto do edifício Simone, que é onde eles ficam mais. Quando eles passam, já levando tudo, só pegando a mão da pessoa, leva o celular, leva a carteira, leva a bolsa, tudo que a pessoa tem, eles levam. São muitos os relatos aqui de assaltos, né? Eu não tenho horário não, de manhã, meio dia, de noite, meia-noite, madrugada, não tem horário não. Qualquer horário eles fazem isso. Nós não nos sentimos seguros. Saímos de casa, a gente tem carro, quando já vai chegando em casa, olha os quatro cantos, com medo já de, quando você chegar, ter alguém para lhe abordar e levar seu carro. Porque é o que vem acontecendo bastante também aqui no bairro também. E olha só que interessante, a gente acabou de sair da igreja e a informação que eu tive é que muitos assaltos aqui ocorrem em dias de missa, ou melhor, no horário da missa. Na terça-feira, então, é um dos dias favoritos. Eu vou conversar aqui com a Dona Elisa, ela é irmã do rapaz que teve a bicicleta roubada na última terça-feira, semana passada. Eles arrombaram aqui o trinco dessa porta e levaram a bicicleta, Dona Elisa, que horas aconteceu isso? Ele levou seis minutos entre a igreja e aqui, né? Aqui dentro ele passou dois minutos. Mas foi na madrugada? Madrugada, 2h11 até as 2h19 mais ou menos. É uma bicicleta esportiva. E vocês têm alguma notícia da bicicleta? Nada, 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 nada. Pedem por segurança, né? Só pedimos segurança. Muito obrigada pelas informações da senhora. Então fica aí o apelo dos moradores aqui do bairro Suíça, que clamam por segurança. Aline Aragão para o Balanço Geral. Olha, o pior sabe o que é? É que essa situação se repete de norte a sul do estado. Na capital, o Seu Jipanã não é diferente. Nos bairros da região sul, região norte, a situação está inversa. Ou seja, o homem de bem, você trabalhador, você dona de casa, mãe de família, se vê hoje obrigado a se trancafiar dentro de casa, enquanto que a bandidagem, essa que é a grande verdade, está solta, mandando e desmandando, fazendo o que quiserem. Eles fazem o que quiserem, de noite, de dia, de madrugada. Essa é a realidade. E olha, lamentavelmente, não conseguimos vislumbrar uma melhora nessa situação, viu? Tchau, tchau.